Os nadadores da França, selecionados para os Jogos Olímpicos, começaram a treinar no Grêmio Náutico União. Apesar dos cuidados com a segurança pelo fato do país europeu ser alvo do terrorismo, os atletas não deixam de inspirar jovens esportistas do clube da capital. Os atletas já aproveitam a caminhada de duas quadras entre o hotel e o clube no bairro Munhos de Vento para iniciar o aquecimento. A equipe técnica e depois parte do grupo de nadadores chegou perto das nove da manhã para o primeiro treino do dia no Grêmio Náutico União. A atividade é fechada para a imprensa, mas acontece nas duas piscinas, de 25 metros e 50 metros do clube, em dois turnos, ao lado de muitos dos associados. É uma motivação e uma inspiração para a gente. É legal ter esses atletas aqui na casa da gente. É muito legal. Os atletas franceses, considerados de elite na natação, chegaram ontem no final da manhã. Eles estão hospedados no Sheraton e treinam no Parque Aquático Newton Silveira Neto e outros espaços da sede Munhos de Vento do Grêmio Náutico União. Um esquema de segurança acompanha a delegação. A estrutura do clube e a distância do Rio de Janeiro foram fatores importantes para a escolha da seleção francesa, que fica em Porto Alegre até o dia 1º de agosto. Obrigado. Obrigado.